O exame antimulheriano sozinho diz alguma coisa? Ou para interpretá-lo precisa algum outro dado? Exame de FSH, LH, TSH, quidaterióides? O hormônio antimulheriano nos orienta bastante a respeito da possibilidade de obter mais ou menos óvulos durante uma estimulação. Mas, cuidado, o laboratório pode ter variações. Nós vamos ter laboratórios que vão ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isto eu já consigo distinguir. Por quê? Porque eu tenho pacientes que fizeram há dois anos um hormônio antimulheriano e hoje eu vou fazer o mesmo exame num laboratório diferente e ela parece que tem mais. O que tecnicamente é difícil, mas bom, eu já testei e falei ela tem mais? Vamos utilizar maior medicamento para que ela tenha mais folículos. O que acontece na realidade? Ela tem menos e realmente ela reage como se tivesse menos que era o esperado. Então, laboratórios, eles podem ter variações dentro do ciclo da mesma paciente. Então, o ideal é, se você fizer, é fazer sempre na mesma fase do ciclo e também entre laboratórios você pode ter diferenças. Então, o 0,4 de hormônio antimulheriano da tua amiga que está no Paraíba é totalmente diferente da tua amiga que está em Campinas e da tua amiga que está em Brasília. Eles podem ser diferentes, não necessariamente o mesmo número significa o mesmo resultado. E eu já tive uma paciente que lembro, isto é uma história para vocês entenderem, lembro de uma paciente que ela veio, ela era de Brasília, veio, fez uma avaliação, fiz o ultrassom durante a nossa consulta e ela tinha X número de fólico. Pedi o hormônio antimulheriano, ela viajava duas, três horas depois da consulta, viajou para Brasília, fez o exame em Brasília. E o hormônio antimulheriano deu 0,8. Ou seja, ela com 33 anos tinha uma reserva ovariana já considerada de baixo prognóstico. Ou seja, uma reserva ovariana baixa, que ela iria ter menos de oito, seis folículos. E o que aconteceu? Falou comigo, eu falei, olha, muito cuidado. Quando eu fiz teu exame de ultrassom, eu vi 14 folículos. 14 folículos não está batendo esse resultado com o exame de sangue. Vamos confiar? Sim, acertei um pouquinho a dosagem, aumentei um pouquinho a dosagem para o que ela tinha. E o que nós conseguimos? Conseguimos 16 folículos na fertilização in vitro, dos quais 13 ou 14 foram óvulos maduros. Conseguimos uma gravidez super tranquilos, que não correspondia com aquele hormônio antimulheriano de 0,8. Então, muito cuidado, o exame antimulheriano sozinho pode ser perigoso. Claro, doutor, mas eu tenho um hormônio antimulheriano de 0,2. Será que ele está 10 vezes errado? Será que eu tenho 2 em vez de 0,2? Existe sim possibilidade de que erre o 50%, de que seja em vez de 0,8, seja 1,8, 100%. Mas, quando a gente tem 0, pode estar errado? Pode estar errado, mas é muito difícil que ele esteja errado 10 vezes. Ou seja, se eu tenho um hormônio antimulheriano de 0,3, o mais provável é que eu tenha uma reserva varionária. Será que é 0,5, 0,7, 0,7? Sim, é possível que tenha errado 100%, mas não 1.000%. Não, eu tenho 0,7, na verdade eu tenho 5, 7 de reserva varionária. Então, cuidado. Quando temos uma notícia ruim, igual do que o FSH, em muitos vídeos eu falo para vocês, FSH alterado, eu não posso considerar que ele é um erro. Eu tenho que ter certeza que alguma coisa está alterada. Então, FSH normal me deixa tranquilo? Não. Tenho um FSH alterado ou tive um hormônio antimulheriano que deu super baixo e outro que deu normal. Eu preciso me preocupar? Sim. Resultados alterados provavelmente são um sinal de que a gente tem alguma coisa alterada. Então, temos que correr atrás, temos que nos preocupar e provavelmente, sim, temos alterações.